Salve, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você está vendo esse vídeo. É isso mesmo, depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, pela Croácia, muitas celebridades falaram aí nos seus Instagrams, nas suas redes sociais, sobre a Copa, o Tite, a seleção. E quem não fugiu também do assunto foi o ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que no seu Instagram publicou lá um texto, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ler junto. Olha lá, Paulo Nobre, palmeirense, o Instagram oficial do Paulo Nobre, mandou essa. Sendo bem sincero, eu não consigo me identificar, nem me sentir representado por esse grupo de bons jogadores brasileiros nessa Copa. Admito que em 2018 não foi diferente e não fiquei nada chateado quando caímos para a potência da Bélgica. Como não fiquei ontem, como não fiquei ontem, eliminados pela super tradicional Croácia. O que me deixa bem triste é imaginar que muitos brasileiros, hoje, estão bem frustrados. Como ficaram em 2018 e sempre que a seleção não vence. O nosso povo não merece passar por isso. Agora, fazendo uma reflexão, será que um time que venceu nos últimos oito anos, nove títulos relevantes, dois paulistões, duas Copas do Brasil, três brasileirões e duas libertadores da América, não tinha nenhum jogador de linha com capacidade de ajudar a seleção brasileira hoje? Se o time não tem ninguém de especial, como consegue ser campeão tantas vezes seguidas? Pois é, senhores, a nossa seleção está muito bem, obrigado. E nós palmeirenses, com todo respeito ao sentimento alheio, não temos por que estar tritos, muito pelo contrário. Não identificaram o valor no elenco do Palmeiras? Deu tít. Um jogo de palavras aí, né? Deu triste, deu tít. E é isso, né, rapaziada? Não podia ter um Dudu ali? Não é melhor que esse Rafinha? Então, fica aí a nossa seleção Palmeiras, que graças a Deus, esse ano, deu várias alegrias para o torcedor. E comenta aí o que você achou desse relato do Palmeiras. Ele está certo, ele está errado? Comenta aí embaixo o que você achou. Grande abraço para todo mundo. Deixa o like, por favor, é a baseada, para a gente voltar com o nosso engajamento. Grande abraço para todo mundo, valeu. E a nossa seleção volta dia 15, né? Dia 15 de janeiro, o Paulista no tudo. Bola para frente. Avante palestra.